Isso vai bastar por enquanto Pois bem, estamos dispostos a arriscar a vida para salvar seu amigo? Claro né Então temos que ir logo para o convido necromante Se tivermos sorte, não sei o que Vamos estar em casa e poderíamos roubar uma pedra das almas São tão perigosos assim? Romai é uma das três irmãs Usuárias de magia poderosa Uma das irmãs é boa, uma é má E a outra é neutra A irmã Romai é uma necromante que mora nessa ilha E dizem que ela é mais poderosa das três Se isso se torna mais poderosa do que Guerreiro de Justiça ou não Espero que a gente não precise descobrir Como podemos chegar lá? Alessa de Lucente Tem um barqueiro Que nos levará ao outro lado do pântano e se formos despertos É o único caminho Já temos um plano Como você se chama a propósito? Será aí Obrigado pela ajuda Será aí Não sei o que já teria feito sem você Vamos nos apressar Escudo lunar Escudo lunar Então vamos pra cá Pegar essas do Matic Aqui né Ah, pro outro lado Travessar a pontinha Aqui né Vigília do Barqueiro Vigília do Barqueiro Ok, tudo bom? Saudações grupo viajante Desejam na barca Seguir adiante É difícil conversar com o Barqueiro Eu cuido disso Cara Barqueiro Ajuda-nos com o plano matreiro Pois me mostra a sua chama colorida Só assim a travessia está garantida Não sabemos que cor O deixaria contente Mas veja bem Nossa missão é urgente Pergunta o que quiser Então E eu hei de prover A informação Temos pressa de chegar O convido necromante Não pode nos dizer logo Que cor você quer? Perdão Não entendi direito É preciso falar do meu jeito Tá bom Navegador do pântano Inconstante Leve-nos ao convido necromante Vocês querem ir para o convido necromante? Já vou avisando Vamos se arrepender bastante Mas querem ir logo De uma vez Por mim tudo bem A vida de vocês Vamos trazer uma chama verde agora E eu levarei vocês três sem demora Não temos nada disso Podemos pagar depois Pelo serviço Não aceito Sem uma chama verde Nada feito Não temos tempo para isso Eu estava aguardando para outra coisa Mas você não me deixou escolha Aceita o que eu estou pagando Todo morto-vivo aceita tal pagamento Mas só vale a viagem de ida Lamento A gente se preocupa com isso Quando chegar a pedra das almas Vamos lá CEMITÉRIO ELEGADO CEMITÉRIO ELEGADO SAVER A VACUMENTOS E aí O pão batatinho O pão batatinho Eita porra Subi aqui Então portão ali Caramba É perdido aqui Aqui eu voltei Volti Tchau 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 A minha é passar por isso arrombado aqui, mano. A minha é passar por isso. E aí Até que você Nossa, tô quase morrendo ali, nem perceber Caiu Morre, desgraçado E aí é um a menos Dois a menos Passos Dois aqui Ah, mas falta mais um Morre, desgraçado Porra Um osso Ganhou sim Caralho, aquela porra vem na água Itchou Sou o guardião desse cemitério Sugiro que se retire o quanto antes Pois a mestra desse lugar não tolera Companhia Tá bom, tá bom já Entendi Tem mais coisa pra cá Não tem Sai, sai, sai Sai, sai É Tchau, psé Oita porra Able dente Muito bem. Que isso Ah, mais um cura aqui que ficou curando aí Ah, é palhaçada Aí um já foi Hoje eu fiz quatro sorrisos de grande Grande Morrei Deixa eu pegar esses pimentão aqui Tem alguma coisa ali em cima Ah, um baú Agora isso que tem Adaga cintilante Deixa eu ver Ah, é bom, bom, bom O que resta é por aqui Eita Umas bolzinhas lá que eu já vi O que é? 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 Vamos lá. O outro foi panar, né? Sumiu. O outro foi panar, né? Aqui. Acho que é por cima, meu. Não posso esquecer esse baú. Minero obsidiano. Minero obsidiano. Minero obsidiano. Minero obsidiano. Meu! Só falta você. Quero saber como é que é aquele baú lá E dá para voltar Quando chegar na jangada aperto o triângulo quadrado Aquela salvadinha aqui Tô cheio de comida Ah tem que ir para o ano então Escrugumelo Recolhe na água Só pode ser aqui Eu admito Ela tem estilo Fique atento Arrumar para estar em casa Vocês tem toda a razão Creio que já foram longe demais Precisamos da Praia das Almas para salvar um amigo E vamos entrar Então estamos no impasse Pois estou destinado a servir a maestra eternamente Ela te ressuscitou das cinzas Quem é você? Are you? As gerações era crescer uma do que a ventre E só o que eu consigo lembrar Agora sou apenas mal apenada Eternamente perdida Aham 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 Enguarda Bom Não para usar nenhuma habilidade Só vou xer Vamos usar isso aqui Vamos começar com esse Vamos Toma aí Toma aí Toma aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bala de fogo. 55 só. Tomei um porradão. O que é essa faca básica aqui? Que eu não lembro. Ah. Vamos usar um combinho aqui, né? Dornado também. Vamos usar uma comidinha, recuperar um pequeno de vida. Morreu. Fácil, fácil, muito fácil. O que é esse? Subir de nível. Físico, mano. Defesa física, oito pontos de vida. Deixa eu aumentar a vida aqui, ó. A vida gigante. Pontos de mana, isso eu não uso tanto. Defesa mágica, ataque mágico. Defesa mágica. Físico. Ah, esse aqui. Conta de mana. Físico. Defesa física. Física. Defesa física. Vou colocar vida também Creio que a mestra preferiria não perder seu guarda-costas Podem passar Mas antes de irem, posso ter uma palavra com espadachim Sua agilidade é impressionante Já tentou fazer pleno uso dela Aqui eu lhe ensino Habilidade golpe impetuoso Obrigado pela dica, isso com certeza vai ser útil Como eu previa, você tem talento Boa jornada, meus jovens Deixa eu ir pra cá Não dá pra ir Deixa eu dar uma subida aqui Mas tem coisa ali também Quem é você Vou tocar essa porra aqui E aí E aí E aí E aí Já foi Já foi Já foi O mago também Não, 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 não Vem com Vem com Fé para a Narnia E fechou-se Ah, vai criar vida Vamos lá Fazer aquele miojo aqui Aquela selvada Vem cá, os queridos estão no cacete Deixa eu pegar umas maçãs aqui Passar uns perseguinha Uns ossinha Ali tem um negócio Vem pro fight, então vem pro fight 64 de dúvida E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.